Mãe, cadê você? Mãe! Olá, galerinha, tudo bem com vocês? A gente acabou de chegar aqui em casa e está acontecendo uma coisa muito estranha. A minha mãe não está em casa e a gente está vendo uma sombra lá no quarto, gente. Olha ali, galerinha. Luiz, será que ele está no quarto? Eu não sei. Será que é o boi? Está parecendo, hein? Ai, e agora? O que a gente faz? A gente tem que ir lá. Vamos lá, Luiz, mas cuidado, tá? Toma cuidado porque eu estou com medo. O que foi? A nossa mãe, o boi! O quê? Ai, eu não sou a mãe, o boi! A gente tem que desmascarar ela! Calma, deixa o crimeiro ver para ver se é ela mesmo. Luiz! Luiz, Luiz, o que a gente vai fazer? Eu não sei, a gente tem que ir lá. A gente tem que desmascarar ela. Não, acho melhor não. Ai, vamos lá! Tá, vai. Um, dois, três, e vai! Mãe! Ué? Cadê ela? Cadê ela? Oi? Mãe! Mãe, cadê você? Mãe! E agora, Luiz? Ai, eu não sei! Mãe! Você é o boi? Cadê ela, Luiz? Ela tá vestida do boi? Ai, mãe! Você é assim, o boi? Você tá vestida de boi! Não, o que foi? Não! Socorro! Socorro! Corre, Luiz! Não, você não vai me pegar! Ah! Pô, mãe, eu achei que você era o boi! Eu fiz uma brincadeira com você, Luiz. Toda vez que você faz uma brincadeira comigo... Tem certeza que você não é o boi? Claro! Eu só tava me disfarçando de boi! Ai, tem certeza! Claro que eu não sou o boi, Luiz. Eu só peguei uma máscara e fingi que era o boi. Eu fiz uma brincadeira. Eu falei, quando a Luiz chegar em casa, ela vai achar que o boi tá aqui em casa. Ai, eu me vesti de boi. Você não achou engraçado? Não! Você levou um susto, Luiz. Quase morri do coração! Então, galerinha, já vai deixando seu like e se inscreva aqui no canal. Então, um beijo pro próximo vídeo. Tchau! Ah!